Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos fazer o vídeo de Ipsy Eu queria pedir desculpas pra vocês O mês passado eu não consegui gravar O vídeo da Ipsy do mês de agosto Mas tem um post no blog Eu deixei um post no blog Mostrando o que veio dentro da bag Então se você não achou o vídeo aqui no canal Eu vou deixar o link do post do blog Aqui embaixo no box de informações Você pode clicar nesse link que você vai lá Pro meu blog e você vai ver o que veio dentro da bag De agosto, tá? Mas setembro está aqui, acabando Mas eu estou aqui pra mostrar pra vocês O que veio dentro da minha Ipsy Do mês de setembro Eu não abri não Ela só veio assim, tá? Eu estou meio maquiada porque eu já estava com essa maquiagem Só que eu não quis renovar a minha maquiagem pra gravar Porque como eu não sei o que a gente vai ter aqui E eu estou testando os produtos junto com vocês Como vocês sabem Agora eu testo todos os produtos No momento em que a gente vai abrindo a Ipsy Eu optei por não refazer minha maquiagem Porque de repente a gente pode usar algum produto que está aqui dentro, tá? Então, e se você está chegando agora no meu canal Eu vou te pedir pra se inscrever no meu canal Antes de mais nada, tá? Vou deixar o banner aqui É só você clicar pra você se inscrever no meu canal E eu vou explicar o que que é A Ipsy é uma bag por assinatura Eles entregam aqui nos Estados Unidos Eles entregam no Canadá também Se eu não me engano Você paga 10 dólares por mês E vocês vão ver o que que vem na bag Fiquem ligados que eu vou abrir agora E vocês vão poder conferir o que que veio Dentro da minha Ipsy esse mês, tá? Tem o link aqui embaixo também No box de informações com o post Falando da Ipsy do mês de setembro O que eu achei O vídeo está linkado também no post Se você está me vendo no blog Então você já está assistindo o vídeo dentro do blog, tá? Se você está no YouTube Eu te convido a conhecer o meu blog É só você acessar donaconsumista.com O link está aqui embaixo, tá bom? Então é isso, gente Vamos ver o que veio dentro da minha Ipsy E antes que eu esqueça Eu vou pedir pra vocês se inscreverem Nas minhas redes sociais Caso você ainda não me siga Nas minhas redes sociais Eu tenho Facebook, Twitter, Instagram Tudo está aparecendo por aqui E com o link Não com o link direto Mas com o endereço Que é dona consumista, tá? Então vamos lá Vamos ver o que veio dentro da minha Ipsy de setembro Vamos lá? Então vamos lá, gente Eu vou tentar fazer assim Abrindo aqui pra vocês Sem estar na bancada Me digam o que vocês vão achar, tá? Porque eu acho que assim também Vai ficar interessante Já que eu vou testando as coisas Então fica mais fácil de a gente entender Olha só Como é que está Tem uma coisa aqui fora Aí O que é isso? Vamos abrir Ah, deixa eu explicar Isso daqui Que veio aqui dentro A Ipsy tem uma parte Em que você pode Redeem Como é que se fala Redeem em português? Trocar Os pontos por coisas, né? E eu peguei essa Essa bagzinha aqui Eu já tinha recebido uma Mas essa era diferente E daí eles me mandaram Então nessa Ipsy, tá? Só que é massacraram tudo Né? Socaram de qualquer jeito Né? Tá? Então isso não faz parte da Ipsy Eu troquei meus pontos, tá? Vamos lá Vou pegar O cartãozinho Face Fashion Ipsy Tá? É o que tem aqui É... A Ipsy desse mês Tem este tema Ok Vamos lá Vou pegar primeiro Esse negócio que tá aqui, gente Ah! Muito legal Eu tava muito querendo Olha isso Não sei se vai dar pra ver Por causa da luz Tá muito clara Não, tá ótimo Sabe o que é isso, gente? Eu acho que é Lencinhos Para limpar os olhos É mesmo? É? Para o corpo E para o rosto Nossa Amei Amei Eu tava muito querendo testar algum lencinho umedecido Eu acho que esse vai ser bom Sabe o que eu vou fazer? Eu vou testar no final Para ver se ele vai limpar a maquiagem que eu for fazer Tá? Então deixa esse daqui para o fim Tá? Vou deixar aqui Vou deixar aqui Dá para vocês verem? Dá para vocês verem se eu colocar mais alto Calma Tá aqui, ó Primeiro produto Primeiro produto Estou colocando aqui Para vocês verem Certo? Na vitrine Ok O primeiro produto não para em pé Tá, gente? Vou deixar ele assim Pronto Próximo Vamos abrir Vamos ver o que tem aqui agora Vamos pegar a bagzinha Ah, achei bonitinha Não é tipo das minhas preferidas, não Mas achei legalzinha, ó É um plastiquinho Meio vagabonds , mas tudo bem Tem aqui a Y, ó Escrita, tá? Vamos abrir Na hora que a gente abre Eu vou pegar a primeira coisa que eu tô vendo aqui junto com vocês Ah, é um lápis à prova d'água para os olhos Tá? Vamos então testar o lápis Para ver se é bom É da marca J. Katz Vamos lá Tá? Música É, a cor dele é bonita, né? É um marrom assim. Funcionou, né? Tá? Então este foi o segundo produto que veio. Próximo produto, vamos lá. O que é isso, gente? Ah, um pincel de corretivo. Vamos testar, porque pincéis de corretivo nunca são demais. Ainda mais com as olheiras que a pessoa tem, né? De vez em quando. Ah, é daquela marca Crown Brush. Sempre eles mandam, aqui ó, sempre eles mandam pincéis e tal. Este pincel aqui, de corretivo, da marca Crown Brush, tá? Vamos testar o pincel, então. O que é isso? Achei que até funciona, né, minha gente? O pincel não é de todo ruim. Gostei. Vamos agora ver o próximo produto. Na verdade, acho que é o último, né? Ah, não, tem dois, ó. Tem um caindo aqui. O que é isso? É um blush em creme. Tem bastante coisa pra gente testar hoje, né, minha gente? Um blush... Um blush... Um blush... Um blush em creme, tá? Dessa marca que eu não sei qual é. Ash. Acho que chama Ash a marca. Tá aqui. Tá? Cream blush. Vamos testar esta bagaça. Ó, ela praticamente é amostra grátis. Tá? Eu nem sei como que eu acho que eu vou usar com... Ah, eu vou pegar esse pincel aqui, que eu não gosto muito, pra tentar usar. Vamos lá! Tchau! Tchau! Música Gente, posso falar? Gostei até, não achei de todo ruim não E é bom pra levar na bolsa, né? Pronto, mais um, deixa eu pôr aqui Pincel, lápis de olho, o blush Vamos para o último produto que tem aqui dentro Acabou, né? Só tem mais esse daqui Que é uma paletinha de sombras da Ipsy Ó, da NYX, tá? Essa paletinha de sombras da NYX Para Ipsy Ah, vamos abrir Pronto, consegui abrir Olha aqui, ó Até que as sombras são bem bonitinhas Tem uma sombra preta Tem uma sombra meio dourada E uma mais clara E a paleta chama Ipsy NYX 01 A paleta chama Ipsy, tá? Exatamente como tá aqui E aqui atrás Dá pra vocês verem um nome Aqui, ó Ipsy 01 Então essa é a paletinha que veio Dentro da... Eu não queria usar Porque pode ser que eu dê de presente pra vocês Então eu não quero usar, entendeu? Sabe aquela promoção do final do ano Que eu tô querendo fazer? Se você não sabe Eu tô querendo fazer um sorteio de final de ano Pra quem me mandar Os cartões postais Cartão postal da sua cidade Ou do lugar onde você mora Se você tá no Brasil Ou se você tá fora do Brasil Eu tenho recebido vários cartões postais E no final do ano Eu vou sortear uma caixa de maquiagem Não todos os produtos que estão na caixa Mas muitos dos produtos Então eu acho que eu Vou querer colocar essa paletinha dentro E por isso eu não vou testar, tá? Pra pessoa receber novinha, né? Se você quer participar também dessa promoção Desse sorteio de final de ano Eu vou deixar por aqui ou aqui O link do vídeo Pra você saber como você faz pra participar Então desse sorteio de final de ano Que eu vou fazer, tá? Através dos cartões postais Que eu receber de vocês Então eu vou sortear um cartão postal E essa pessoa que eu sorteei É tipo chuce, entendeu, gente? Essa pessoa que eu sorteei É que vai ganhar a caixa Eu vou fazer um vídeo separado depois Mas você já pode se adiantando Porque já estamos em outubro Quase em outubro, na verdade Então às vezes demora um pouco Pra chegar o cartão postal, tá? Então se você quiser participar Corre lá E pode ser que você ganhe Esta paletinha Que eu estou guardando aqui E não vou usar, tá? Então vamos recapitular As coisas que vieram na Ipsi Esta paleta da NYX Ai, eu vou testar o lencinho medecido, tá, minha gente? Este blush Que eu achei bem bom Este pincel Que eu achei bom Este lápis de olho Médio E agora vamos ver Se esta bagaça funciona Vem 30 lencinhos E o nome é com Argan Oil O nome da marca é Acure Acure Vamos lá, vamos abrir Ai, estou muito querendo saber Se vai funcionar Porque eu estava querendo muito O lencinho medecido E dei maquiagem, ó A gente abre assim Pega um aqui Saiu Vamos lá Vou tirar um pouco, tá? Vamos ver O cheiro é ruim O cheiro é horrível Gente, o cheiro é horrível Ó, mas tirou bem Dá pra ver? Dá vendo? Já estou me transformando, né? Mas o cheiro é O R O cheiro é muito ruim, gente Não vou nem continuar Mas o negócio funciona Tá? Mas se você tem nariz entupido, amor Se joga Isso aqui vai servir pra você Caiu tudo Se você tem nariz entupido Se joga Que isso vai servir pra você Agora se você não tem Não usa Porque o cheiro é horroroso Tá? Então esses foram os meus produtos Da Ipsy de setembro Não se esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado Da minha Ipsy Eu quero saber o que você achou, tá? Pode deixar o seu comentário aqui embaixo Se você também assina a Ipsy Deixa suas considerações aqui pra mim Eu quero saber o que que veio Dentro da sua Ipsy, tá bom? Se você quiser se inscrever Pra receber essa bag O endereço tá aqui embaixo Como eu já falei pra vocês, tá bom? É isso então A gente se vê no mês que vem No vídeo de Ipsy Mas os vídeos no canal continuam, tá? Beijo Tchau 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 Tchau